. Aqui chove pouco. O Porco não acredita não. Chove só 3 meses e meio aqui, Zê mano? Só chove 3 meses. Aqui tem ano que não chove nem 3 meses, só chove dois. Olha para você ver. Caculé, no estado da Bahia, sertão semiárido, né? Semiárido, muito seco tem vezes que chove mais, tem vezes que chove pouco. Semonel, então fala o seguinte Semonel, ó, ó, olha, vamos aqui Semonel, ó, fala pro pessoal pessoal de outros estados aí que não conhece esse sertão, essa caatinga brava nossa aqui, né? É. Ó, aquilo ali tá tudo seco, aquilo ali vivo ou não, Semonel? É, é só chover brota tudo de novo e torna ficar o forestal verdinho de novo, né? Verdinho de novo, uma beleza, esse pé de imbu aqui daqui um dia ele tá pulourando. O povo não acredita não, né? Mas é assim mesmo, vai pulourar, vai dar muito... Isso é a natureza aqui da caatinga, do sertão semiárido Aqui chovendo pouco já produz e se chovesse produzia mais. Era uma riqueza demais, né, Semonel? É. Cavacou, tá cavacando Pois é, Seacucelé, eu tô cavacando aqui abrindo mais a água que é pra água molhar a raiz do pé de coqueiro ficar mais bem molhada a raiz, você entendeu? Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal GSS Compartilhando História Tenho certeza que vocês aí já estavam com saudade de Seu Manoel Seu Manoel Retarda que tá sempre ajudando nós aqui no sítio, né? Fazendo os vídeos aqui pra vocês aí que gostam aí dessa alegria contagiante de Seu Manoel Ele tá mostrando aqui a criação de cor caipira, de galinha, tudo aqui no sítio, pessoal Muito obrigado a cada um de vocês aí que tá nos prestigiando Você que chegou agora e não é inscrito, ó, só clicar aí embaixo Inscreva-se no nosso canal Se gostar, eu tenho certeza que vai gostar Deixa o seu comentário Compartilhe também, né? Isso é muito importante Gente, vamos lá que nós vamos mostrar aí muitas melhorias nesse vídeo aí Que Seu Manoel fez aqui na criação caipira dele aqui, pessoal Vamos lá Seu Manoel vai descer ali embaixo Vamos dar comida ali aos porcos gordos Aqui, ó, o mangueirão que Seu Manoel já ajeitou E logo, logo vamos mostrar direitinho aí Os porcos caipira deles estão ali Seu Manoel tá descendo ali embaixo Vamos lá pra dar Alimentar todo dia, né? E toda de manhã e à tarde Ele tem essa rotina aqui De tá alimentando os animais dele Os porcos caipira, né, Seu Manoel? Com certeza Essa porca caipira aqui, Nilo Tá aqui alimentando Tem cria, Seu Manoel? Tem, tem que tá grávida Ué, tá preenha, né? É Muito bem Olha que beleza Ué, logo, logo vai ter uma ninhada boa aí, né, Seu Manoel? É, Deus quiser Muito bem Com Deus, ela vai criar pra render Com fé em Deus, Seu Manoel Pessoal, Seu Manoel fez aqui uma limpeza, né, Seu Manoel? É, deu uma geral aqui Olha que limpeza que ficou O pessoal tava reclamando aí que tava muito sujo Mas Seu Manoel caprichou aqui agora Essa outra baia aqui, ó Que ele fez É dos porcos gordos Que ele tá aí alimentando Pra logo, logo a gente fazer o abate aí Desses porcos caipira, né, Seu Manoel? É Esse aqui é mestiço a raça, né, Seu Manoel? É, ele é de outra raça Esse vermelho aqui Ele é um porco mais graúdo É uma experiência que você tá querendo ter, né, Seu Manoel? Exato Mudar de porco pra fazer Mas, irmão, nós fizemos um abate daquele porco ali De Seu Ademar ali do lado aqui do meu sogro E não deu diferença do de caipira não Pra qualidade do topim e da carne, né? Ele é duroco misturado com... Não, não, com o porco com o pé duro Pé duro? É, amanhã... Tá pronto aí, que beleza Amanhã é pé duro, ele saiu com a carne boa E muito boa, deu um toicinho de primeira Ficou bom, não foi, Seu Manoel? Ficou Uma beleza Olha, pessoal, aí a qualidade aí desses porcos, né, que Seu Manoel tem aqui Vou passar pro lado ali só pra mim gravar, Seu Manoel Pra ver ali rapidinho, pera aí Pessoal vê melhor aqui, olha Olha, o que Seu Manoel fez aqui de benefício, hein, Seu Manoel É, aí é o chiqueiro novo pra engordar porco É, o mangueiro Olha que mangueirão bom que Seu Manoel fez aqui Isso aqui tá tudo coberto, essa parte aqui Essa outra tá de terra Olha a qualidade aí desse porco Logo, logo, Seu Manoel tem que fazer uma bata Esse aqui vai deixar um pouquinho mais, né, Seu Manoel? É, deixar aí mais Dá quantas arrobas você acha aqui? Fala pro povo aí, Seu Manoel Que você tem experiência aí? Aí dá umas... Os dois dá... Os dois aqui Hoje é 16 arrobas 16 arrobas, oito, oito, oito cada um? Mais ou menos E aqui é outro chiqueiro que eu já fiz aqui pra baixo É, vamos mostrar aqui pro pessoal Aqui Seu Manoel já fez aqui, né Olha esse cimenteado bacana, né, Seu Manoel? É, aqui já é outro mangueiro aqui pra baixo Aqui você fez essa cobertura que nós mostramos pro canal, né, Seu Manoel? Com certeza Você colocar uma... Aquela porca criada lá, ela vem pra cá, né? Se precisar, né? Não, com certeza vai vir pra cá Enquanto você vai firmando, eu vou jogar água Vou, pode ir aí, Seu Manoel pegou aqui, olha que beleza Já acrescentou aqui, tá vendo? Olha, Seu Manoel é retado nele Deixou essa parte de terra aqui, ó É, fez aquela portinha ali Pra casa ele precisa, com urgência, separar algum porco aqui, ó Olha que bacana Seu Manoel, logo, logo ele falou que vai fazer essa cerca aqui Essa outra aqui, né, Seu Manoel? Com certeza, se Deus quiser Tá bom E você plantou pé de manga aí também, Seu Manoel? Plantei aqui Pézinho de manga aí pra tá fazendo sombra, né? Com certeza Ali, pessoal, eu vou mostrando no canal, ó Ali é o meu galpãozinho ali Que a gente cria as galinhas caipiras E os pintinhos, tá ali naquele galpãozinho E os porcos E os porcos ali, as duas possigas que nós fizemos ali Olha que bacana, né, Seu Manoel? Com certeza E esse outro aí, o galpãozão, nós estamos adiantando aí, né, Seu Manoel? Pra criar galinha Pra pôr um monte de frango aí dentro, né, Seu Manoel? Pra botar frango aí, a torta é direito Pra nós vender Frango aí, vender, dar aos outros Vender, dar aos outros, né? É, é Dar aos vizinhos As coisas tá, é caro, né, Seu Manoel? Não pode tá dando, não Dá muito dói É Ó, você vê aqui, ó, pessoal O que o Seu Manoel fez aí, né? Uma limpeza boa, né, Seu Manoel? É, quero fazer mais pra eu trabalhar limpar, pra ficar bom Você vai fazer alguma plantação aqui, Seu Manoel? Se Deus quiser, plantar tudo aí Que eu que produzir, tem que plantar É, olha que bacana, né? É Então, pessoal, ó Seu Manoel fez essas melhorias aí Que ele construiu, isso aqui era tudo cerca de madeira Aí ele fez aí, pegou e colocou essa alvenaria aí Ficou bacana, livrou ele de manutenção Olha que bacana, né? Fica muito boa Coberto ali pro tempo de chuva, não molhar Aqui também é sertão semiárido Só chove três meses no ano, né, Seu Manoel? É, aqui chove pouco Seu Manoel, o povo não acredita não Chove só três meses no meio aqui, Seu Manoel? Só chove três meses Aqui tem ano que não chove nem três meses Só chove dois Olha, você vê Caculé, no estado da Bahia Sertão semiárido, né? Semiárido Muito seco Tem vezes que chove mais Tem vezes que chove pouco Seu Manoel, então fala o seguinte, Seu Manoel Olha, vamos aqui, Seu Manoel Fala pro pessoal Pessoal de outros estados aí Que não conhece Esse sertão Essa caatinga brava nossa aqui, né? Ó, aquilo ali tá tudo seco Aquilo ali vivo ou não, Seu Manoel? É, só chover Brota tudo de novo E torna ficar o forestal Verdinho de novo Verdinho de novo Uma beleza Esse pé de imbu aqui Daqui um dia ele tá florando O povo não acredita não, né, Seu Manoel? Isso é natureza aqui da caatinga Do sertão semiárido Aqui chovendo pouco já produz Se chovesse, produzia mais Era uma riqueza demais, né, Seu Manoel? É Aqui chove pouco e produz, né? Muito bem Aqui a gente só tem a agradecer a Deus Que chove pouco e ainda produz muita coisa Muito mesmo Produz mais e mais lá embaixo Verão no rio, né? Que é a parte do rio lá embaixo Aquela baixada lá que produz E você aqui vai plantar o que Nesse área aqui, Seu Manoel? Vou plantar milho, feijão e andu Aquele ou feijão andu também, né? Que algumas regiões conhecem, né, Seu Manoel? Isso, vou plantar feijão Ele é mais resistente aqui pra nós Também por causa da seca, né, Seu Manoel? Por causa da seca Ele produz mais, né? Olha que bacana Então vai ficar... Lá na baixa tá mais verde Por causa do rio Olha lá pra você ver Aquele forestal verde lá embaixo Vamos mostrar lá Olha lá, o forestal verde Lá embaixo é mais verde Porque lá tem água do rio Aquilo ali passa um rio lá, pessoal Tá vendo? É, um rio Nesse mato aí, ó Aí já era Aí não nasce mais nunca Fazer igual o pessoal, né? Alguns acreditam que não Mas aí basta Dar uma neblininha, uma chuvinha Isso aí fica verde Dá uma beleza Logo, logo nós vamos fazer um vídeo O tempo das águas, né, Seu Manoel? Quando chover, tiver verde É só daqui pra novembro, final Na verdade, outubro, novembro, né, Seu Manoel? Fazer uns vídeos aí Quando ficar verde Pro pessoal animar Vou molhando as férias de manga Você vai vir Pode molhando aí, Seu Manoel Eu vou mostrando pro pessoal aqui O pessoal vai seguindo a gente E vai mandando um abraço Pro pessoal, pra Ivanzinho É, o pessoal Os pessoal nosso Os pessoal nosso lá do Paraná Isso, o Zelane tá sempre O Zelane vai vendo lá Que a gente agradece ela Por estar vendo nossos canais Isso aí GSS compartilhando história O Valmir lá no Paraná Nossas amigas aqui de Caculé também Da nossa cidade Adriano, Gilmar Leal, né? É aquele Ivanzinho, né? Ivanzinho também aqui de Caculé Ivan gosta sempre de estar vendo Esses canais nossos aí Entendeu? Muito bem Ele agradece muito Ele fala Cadê os canais, Manoel? É Aqui é o pé de umbu que eu plantei Vai, já tá pegando E assim pro diante Você entendeu? É Vou aproveitar aqui, Seu Manoel Que eu tô aqui nessa posição aqui Deixa eu jogar água aqui Nós fizemos aqui uma melhoria Aqui no nosso galpão Aproveitando aqui, tá vendo? Que bom Ali nós vamos fazer uma caixa d'água, né? Seu Manoel Na verdade colocar aquela caixa d'água Aqui em cima Para ter essa laje Colocar essa caixa d'água Dessa laje aí Para jogar água lá Para os animais Lá para baixo Para tirar da lenda E para cima também Para Deus abençoar Ficou bom, Seu Manoel? Ficou beleza Essa caixa aí Vai ficar uma beleza E a engenharia muito boa Ela ficou assim um pouquinho Mas não tem problema não Depois ela fica certinha A gente sai no reboco Aí vai aqui rebocar Sai na pintura também Fica boa Olha que bacana E vai ser bom Porque dá para você fazer Seu trabalho é de baixo E faz sombra Dá, ué Você já bota Você já bota a pia Debaixo da laje Põe a pia lá de baixo Tudo mais, Seu Manoel Não cai na cabeça não E se cair também Não tem problema não Cai nada, cai não Não fendeu não Ficou uma beleza isso aí Viu, Seu Gustavo? Valeu Vamos aqui Filugiar Sempre tá me falando na rua Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Estamos fazendo Então eles vai vendo aí A gente só tem que agradecer Eles que gostam de ver os vídeos, né? Muito bem E a gente só tem que agradecer Você entendeu? Eu vou falar o seguinte Olha lá Os brocos já tá lá Para mim fazer essa cerca lá Só hora que sobrar tempo Eu vou fazer essa cerca aí, ó De broco lá Para ficar igual Essa outra aqui, né Seu Manoel? Olha que choveu Que Deus me dá Que matar essa poeirão Você vai ver que beleza Que vai ficar isso aqui Vai ficar muito bom E a gente só tem que agradecer O povo aí Que elogiou nosso canal Isso Vamos agradecer Porque nós precisamos crescer, né Seu Manoel? Crescendo o canal aí Esse é só ajudar a gente Fica criticando o canal nosso aí Nós só temos que agradecer esse Isso aí E o resto é beleza Muito obrigado E boa noite Que nós vamos fazer mais vídeos ainda Para vocês verem Com certeza Vamos sempre postar vídeo aqui, ó No canal E tá aí a alegria Contagiante aí De Seu Manoel Sempre ajudando a gente Valeu, pessoal Um forte abraço Esse foi o vídeo de hoje